Para vocês, Rafaela Lula. Boa noite, senhores girados. Para a mobilização do conjunto das tradições, o folclore expressa sua imensidão em dança, contos, mitos e canções. Até que conecta a todos nós, finalmente colhe a temperatura de seus ventos a menos. Uma mulher armada, com sabedoria ancestral, é uma força poderosa, em sintonia com seu espírito. Ela confia, valoriza e segue sua intuição. Acusada pela Inquisição por feitiçaria, seu poder era de cura, julgada, amarrada e queimada. O ano foi 1767 e, acreditem, tudo aconteceu na província do Grão-Pará. Conheçam Ludovina Ferreira, uma história real com fragmentos fictícios de um mundo sobrenatural. Ensenada por Rafaela Lira, lubensiana, como também era conhecida, foi entregue ao santo ofício pela escrava da corte real Inês Maria de Jesus, por prática de cura, que era selvagemmente visto como atos de bruxaria no século XVIII. Entregue as chamas, Ludovina não deixou dúvidas de quanto era grande o seu poder na magia. Não existe dogma, tudo era natural. A bruxa, entende seu espírito, cabe a você se ela vai te fazer mal. O fogo da liberdade está aceso, ela morre, pra depois renascer. Celebra a chama da bruxaria, a intuição inspira a verdade. Não somos poeira, somos magia. E com vocês, a imensurável Ludovina Ferreira em A Cura Que Virou Bruxaria. E com vocês, Rafaela Lira, e que comece o show. Obscura noite do abelhante, atendam a bruma das bruxas. Leste, sul, oeste, norte, ouçam, venham, eu vou chamar. Pelas forças da terra e mar, obedeçam-me. Bastão, tentáculo e espada, atendem as minhas palavras. Córdoras e incensos, chicote e punhal, ofertam todos para a vida. Poder da lânima, dos bruxos, atendem o meu chamado. Luxa, é essa. Subxatinho do fenômeno. Aquela que usa suas forças sobrenaturais para sobreviver. Mulheres que foram caladas, oprimidas, reprimidas de suas liberdades, destituídas do poder sobre seus próprios corpos. Afastadas umas das outras. Mulheres que são apagadas, humilhadas, esquecidas, e amarradas. Luxa foi o santo famoso. A luta sobre o santo é escrito. A luta sobre o santo é country. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL